Olá lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dar mais uma dica pra vocês com os cuidados da sua casa. Então, nós vamos precisar do vinagre, um pouco de água morna, pra nós estar limpando a nossa mesa, né, que é de vidro, e o nosso espelho. Vou estar ensinando pra vocês como eu faço. Eu pego um pouco de água morna, coloco vinagre de maçã, ou pode ser outro vinagre que não contenha álcool, e vou estar limpando toda a mesa primeiro com um pano molhado. Vocês podem ver as manchas aqui na minha mesa, um monte de manchinhas e sai tudo, fica brilhoso, impecável, um brilho impecável. Você molha o pano, né, assim escorre um pouco a água e vai passando, e com um pano seco você vem passando por cima. Não espere que seque a mesa, é ainda úmido, você já vem com o outro passando pra dar o brilho. Tira todas as manchas e fica maravilhoso, e não dá trabalho nenhum. Olha como a minha mesa está suja, tira toda a sujeirinha mesmo. É uma dica rápido e fácil. Eu passei em toda a mesa, como a minha mesa era muito grande, eu passei metade e depois na outra metade, né, pra você estar vendo melhor. Não quero falar muito, né, pra não dar muita falação aqui no vídeo, pra não ser um vídeo muito grande, pra eu querer diminuir ele o máximo que eu pude. Se você chegou aqui no canal, caiu de paraquedas, eu já convido você pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aí de gostei, compartilhando esse vídeo, né, com seus amigas, ajuda a reforçar aqui o canal. Espero que vocês gostem dessa dica. Deixa nos comentários, pedindo alguma coisa que vocês queiram que eu traga aqui como faço, como limpo, que eu venho aqui ensinar pra vocês, alguma dica. Deixa aqui também nos comentários de onde você está me assistindo. E eu fico muito feliz da participação de vocês. Olha o brilho dessa mesa, tira todas as manchas de qualquer vidro. E qualquer espelho fica impecável. E até mesmo do inox, quando você tem a torneira que é de metal, o inox limpa totalmente. O vinagre é bom pra muitas coisas e além disso ele desinfecta também a peça, o ambiente. Eu sempre uso vinagre pra passar até no meu box, que é todo de vidro. Então eu uso vinagre pra tirar aquelas manchas que às vezes dá do cal, né, ou do cloro. E fica impecável. Agora é a vez do espelho. Tava cheio de manchinhas brancas, esbranquiçadas. E somente com vinagre e com água eu consigo limpar e deixar bem brilhosa. Fica super brilhoso, super facinho, rápido e prático. Essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, como eu já falei, compartilha esse vídeo, né? Ajudando aqui o canal, reforçando. Assim vocês me dão mais ânimo de estar aqui gravando sempre uma coisa nova pra vocês. Eu limpei também a torneira, como vocês estão vendo, com vinagre. E ficou brilhante, brilhante. Até mesmo quando fica aquelas manchinhas esbranquiçadas, sai tudo. Fica muito, muito bom mesmo. Eu amo usar vinagre pra desinfectar os panos de cozinha. Também aqueles panos que a gente usa pra limpar a pia. Eu sempre lavo com sabão e depois jogo vinagre pra desinfectar, né? Pra tirar todas as bactérias. É ótimo. Gente, amo limpeza. Sou apaixonada com limpar a minha casa. Então eu gosto de fazer bem feito. Então por isso eu vim aqui ensinar vocês essa diquinha maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, compartilha esse vídeo, né? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.